Eu preciso te dizer Fico à espreita numa via estreita Vivo como vivo todo dia direito Sou um bandoleiro, sou um justiceiro sempre Procurando andei Fico à espreita numa via estreita Vivo como vivo todo dia direito Sou um bandoleiro, sou um justiceiro sempre Procurando andei Bebê de proveta dentro de um planeta Quero uma enfeita tão perfeita que um dia sonhei Sou um estrangeiro que sou um aventureiro Se convento e virei Vagabundo, animado e por um dia sou rei Miserável como fora da lei Vagabundo, animado e por um dia sou rei Miserável como fora da lei Levo a minha vida dentro de um bandoleiro Em medida no caminho, em medida no caminho achei Sou um floresteiro, num desfiladeiro Sigo sem, procurando andei Bebê de proveta dentro de um planeta Quero uma enfeita tão perfeita que um dia sonhei Sou um estrangeiro que sou um aventureiro Se convento e virei Se convento e virei Vagabundo, animado e por um dia sou rei Miserável como fora da lei Vagabundo, animado e por um dia sou rei Vagabundo, animado e por um dia sou rei Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Como fora da lei Miserável como fora da lei Sou rei Vagabundo, animado e por um dia sou rei Miserável como fora da lei Vagabundo, animado e por um dia sou rei Miserável como fora da lei Miserável como fora da lei